e em medicina. Epá, eu diria que tu que tu nasceste ali. Tu quando leste textos já estás a perder o sotaque. É impressionante. Catarina, que é feita. Eu quero a Catarina de Guimarães, não quero a Catarina com sotaque Lisboa. Olá pessoas, bem-vindos, bem-vindos a mais uma Lute Beleza Live Show. Hoje é uma emissão um bocadinho diferente do que é habitual, vai ser uma emissão mais pedagógica. Não é que seja séria e chata não queremos, antes pelo contrário, o assunto é um assunto sério. Vamos falar de câncer da próstata. Estamos no mês de novembro. Movember é uma digamos uma ação à escala mundial. Qual é que é o termo José? José Graça, nosso convidado de hoje, vice-presidente da Associação Portuguesa do Bento da Próstata. O Movember é um movimento. A palavra certa é essa. É um movimento à escala mundial e que naturalmente a Associação Portuguesa do Bento da Próstata está associada. Mas já lá vamos falar sobre isto. Vamos. Até porque eu tenho alguém com um sotaque novo em transformação que nos vai apresentar o nosso convidado. E vamos já aqui, vou já fazer aqui um ato de contradição. Nós anunciámos no Patreon que o José Graça era médico, não é? Ou doutor. Pusemos lá doutor e acho que isso induziu em erro a algumas pessoas, não é? É provável, sim. Mas é quase médico. Pronto. Conta. É mais médico que eu e mais médico que tu. Rui Unas. Agora já temos. Agora o sotaque vai ao de cima. Bem ao de cima. Bem-vindos. Quem é o nosso convidado? Quem é? Quem é? E vamos falar. Estamos a falar de coisas sérias até porque segunda-feira tivemos o live show pouco sério, não é, Rui Unas? É pá, foi o contrário do sério. É verdade. Passem no nosso Instagram e podem ver o que é que aconteceu. Nosso convidado de hoje é, conheceste e bem, José Graça Guimarães Gonçalves, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata. A 17 de novembro assinala-se o Dia Mundial do Combate ao Câncer da Próstata e durante este mês decorre a iniciativa Novembro Azul, que pretende sensibilizar a população em geral e os homens em particular para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer da próstata. Estima-se que um em cada sete homens enfrentará esta doença. A maioria são de baixo risco, raramente necessitam de tratamento, no entanto, os cânceres de médio e alto risco requerem atenção imediata. Podem muitas vezes não ter sintomas e por isso é essencial prevenir. Juntem-se a nós neste Maluco Beleza Azul. É azul, é azul, é azul. Se quiserem... Podem participar da nossa conversa. Basta irem a patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. É lá que podem fazer perguntas ao nosso convidado. Basta passarem aqui pelos nossos posts ou encontrar o posto de hoje e já temos muitas perguntinhas para o nosso convidado. Mas já sabem que tem aqui também sempre acesso a conteúdos exclusivos e estamos quase, quase, quase nos 2300 patronos. Tu queres ver que é este mês que vamos chegar aos 2500 patronos? Eu acho que é este mês. Uma coisa é certa. Até ao final do ano chegámos aos 2500. Isso tem que acontecer. Não sei se é até ao final deste mês mas acho que sim. Nós estamos a dia 11, não é? Tendo que acontecer. Podem passar também em Youtube que é onde estão de certeza agora ou então estão no Facebook. Se verem no Facebook passem no Youtube porque nós aqui damos muita atenção ao chat e àquilo que vão dizendo. Sabem que é muito importante deixarem like. Podem também participar através do Superchat fazendo perguntas aqui e podem inclusive aderir ao nosso... O nosso convidado é igual ao Gus Fring do... do Polho Hermanos... Sabes o que é que nós estamos a falar? Não. Desde o que é que parece a fotografia do Breaking Bad. É, é. Por acaso agora... Isso é muito parecido. Eu diria que é igual. É pá, é impressionante. Já lá vamos. Já lá vamos fazer essa comparação. Só para terminar dizendo que podem aderir é outra forma de se juntarem à tribo. Por isso basta clicarem neste botão e aderem ao Maluco Beleza e fazem parte desta equipa espetacular. Vamos ver se lá. Um grande genérico, bora! Ora bem, vamos lá então falar sobre este assunto. É um assunto delicado até porque a zona é uma zona delicada. Nós temos que brincar sobre isto. Eu acho que é importante nós aligeirarmos este assunto. Eu acho que sim. Eu diria que é fundamental. Claro que dá aso a muitas brincadeiras e muitos trocadilhos mas estamos a falar de um assunto muito sério e que mata muita gente e que as pessoas têm uma hipótese de o prevenir ou pelo menos de detectar com antecedência e não passar por aquilo que tu passaste. Estou a tratar por tu. Peço desculpa. Pode ser? Pode. Pode ser, Zé. Ok. Por aquilo que tu passaste porque estás aqui na qualidade de vice-presidente de uma associação que é a Associação Portuguesa Doentes da Próstata mas também de ex-doente doente e vamos obviamente falar do teu caso em particular mas que sirva de alerta esta nossa conversa para todos aqueles que são homens porque isso não se chama de doença de homens e que têm muitas reservas em fazer o teste o toque o toque retal é a forma mais mais absoluta de detectar o cancro da próstata e que têm reservas ou porque têm medo ou porque têm complexos ou porque ou porque acham que não é importante ou são isto sobretudo a partir de uma determinada idade ou se calhar ou não porque também é uma das perguntas que vou fazer ao nosso convidado se o cancro da próstata é algo que só nos devemos preocupar a partir dos 40 anos ou se antes convém também termos algum tipo de atenção já lá vamos há aqui vários assuntos há aqui vários temas há muita coisa portanto temos aqui muitas coisas para falar muitas pontas para abordar neste tema a que está a ser falado em novembro eu não sei porque é que foi em novembro porque é que se criou o Movember em novembro e se o Novembro Azul é uma atividade paralela é uma atividade só nacional mas que está integrado no Movember podes-me explicar eu penso que nem tem a ver com o Movember porque o Movember é um movimento que nasce na Austrália ou na Nova Zelândia em que os homens deixam crescer o bigode e por ser em novembro é a junção da palavra mustache ok bigode e novembro e então daí o movimento se chamava Movember mas esse movimento associou-se às doenças masculinas do homem embora em Portugal não haja é mesmo uma organização internacional mas que não tem representatividade em Portugal ok não está presente é quase uma empresa mas que não tem representatividade em Portugal ok já a Associação Portuguesa do Mendes da Prosta tem representatividade vamos talvez dar o início à nossa conversa explicando o que é que esta associação é o que é que ela faz e há aqui uma atividade na qual eu tenho o prazer de estar envolvido que é um podcast eu faço parte de um elenco que é um elenco de luxo que é um podcast de humor e há pouco estamos a falar do humor a importância do humor para falarmos sobre este tema que o humor fala sobre esta temática do câncer da próstata portanto vamos começar pelo princípio o que é a Associação Portuguesa Doentes da Prosta só quem é doente é que pode fazer parte da associação não e até há outro aspecto importante não é só para homens ah muito bem então porque o câncer da próstata normalmente é sempre associado ao homem e infelizmente são só os homens a que a têm mas também diz respeito à mulher porque de uma forma direta ou indireta de uma forma indireta a mulher está envolvida e vai sofrer quer a mulher quer os filhos acabam por sofrer com o marido e com o pai a partir do momento em que é diagnosticado um câncer da próstata sem dúvida e mais se me permites a mulher muitas vezes é um elemento fundamental para convencer o homem a fazer o teste nós temos uma linha de apoio em que muitas das vezes são as mulheres que nos ligam a colocar questões sobre o câncer da próstata e ouvimos muitas das vezes os maridos ao lado a dizer isto isto a dar umas dicasinhas sobre as perguntas que eles querem ver respondidas há tantas perguntas vamos começar e eu peço desculpa não quero tomar conta disso não era essa depois é o problema e está relacionado até com o diagnóstico precoce que é o caso dos homens não assumem o câncer da próstata há um estigma muito grande não é só o toque retal mas isso para sossegar os homens é dizer-lhes que é rápido é um toque e foge é um toque e foge as mulheres dão a cara mais facilmente pelo câncer da mama dão a cara e dão o nome e os homens não dão a cara nem o nome por um câncer da próstata bom há aqui tantos temas há muita coisa vamos começar vamos tentar aqui desfazer a maior parte o maior número possível de mitos que existem aqui à volta deste tema ocorre-me já aqui uma pergunta que é normalmente tem-se o marco dos 40 anos o homem quando chega aos 40 anos tem que começar a ter mais cuidado e é recomendável fazer o toque para o diagnóstico precoce isto é mesmo assim ou é aconselhável que ou pode haver casos de câncer da próstata mais mais precoces há mais precoces se houver antecedentes familiares convém haver uma vigilância mais apertada não quer dizer que seja muito frequente antes dos 40 a 45 normalmente aconselho 45-50 quando há antecedentes familiares nomeadamente e algumas etnias a raça negra por exemplo é mais propensa ao câncer da próstata do que a caucasiana os asiáticos no lado oposto têm menos câncer da próstata serão questões genéticas como é que aconteceu contigo Zé completamente assintomático foi de surpresa havia vigilância não havia vigilância havia vigilância aos 64 anos portanto comecei além do toque o toque não acusou nada mas o PSA que é um marcador biológico que se faz mas que nem sempre é indicativo de um câncer da próstata aquilo há valores estándar como se é uma análise ao sangue que se faz o meu médico na altura disse-me não te preocupes no strec era o que ele me dizia no strec no strec vamos controlar isto vamos ver porque poderia ser uma prostatite que há uma inflamação da próstata ou uma hiperplasia benigna da próstata que não é um temor maligno portanto mas o PSA foi crescendo foi aumentando aliás e fiz uma biópsia fiz uma biópsia em julho de 2014 e de facto a biópsia não dava margem para dúvidas estava num estadio inicial há uma classificação dos tumores e eu estava num estadio que não era portanto agressivo e o que é que foi decidido logo o perdamento e decidimos a cirurgia a cirurgia portanto é uma remoção total da próstata para que é que serve a próstata? a próstata além de dar prazer a alguns homens a próstata porque é uma fonte de prazer a próstata portanto é onde é segregado e produzido o sêmen e depois expelido para a uretra portanto a partir do momento em que não há próstata então eu vou ser muito direto nas perguntas José eu estou cá para isso um dos mitos é que há a possibilidade com o toque retal claro que isso não acontece mas depois com a remoção da próstata de se ficar impotente ah e isto é de facto isto e eu agradeço eu vou tratar por tudo claro esta pergunta é importante porque os homens preocupam-se mais com a disfunção irétil e com a incontinência urinária que são as duas principais consequências de uma cirurgia à próstata do que com a morte eu próprio eu próprio um dia em que às oito da manhã de uma quinta-feira o médico à minha frente olhava para uma análise e deveria estar a pensar da forma mais mais fácil de me comunicar que eu tinha um tumor e dizia ele assim estamos aqui um jovem de 63 anos olha é positivo tens um tumor e a minha primeira pergunta foi oh doutor vou ficar impotente não posso a sério a sério eu depois caí em mim e dizia até sério está vivo de facto fui operado dois meses depois uma bateria de exames tem que se fazer depois há decisão terapêutica também se vai para a cirurgia porque há várias abordagens do tratamento do câncer podia ser por radioterapia também quimioterapia no meu estadia no meu estadia podia ser só a cirurgia ou então esperar e ver quando ele não é muito agressivo há quem opte só pela vigilância porque é um tumor muito lento eles chamam-lhe até um tumor indolente e silencioso no meu caso optamos pela cirurgia porque como já tinha uma próstata grande porque às vezes a próstata torna-se grande e não permite outra forma de tratamento que é a braquioterapia por exemplo que é o quê? a implantação são um tipo de sementezinhas que são colocadas na próstata sementes radioactivas ok então tem uma radioterapia exato mas através desse dessa forma dessa forma em que tumores mais agressivos e numa fase mais avançada quimioterapia hormonoterapia e cada vez há fármacos mais novos e há fármacos novos e mais eficazes no tratamento do câncer da próstata muito bem Catarina devo-te avisar que eu não tenho bateria no computador porque tu usaste este computador está aí o cabo está aí o cabo então olha vamos enquanto eu estou aqui a introduzir a fazer aqui o toque ao computador eu sei que temos aqui dois super set muito obrigado vais tomar conta tudo isto agora Catarina e vamos apresentar aqui o podcast que a associação associou-se aliás é uma produção do Luís Coelho da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata e do Milingue de Luz de atores que deram a voz emprestaram a voz a este podcast que vocês podem ter acesso nas plataformas normais portanto tem o Spotify também tem no iTunes e vamos talvez vamos primeiro falar dos super chates para despeçar os super chates ok então temos o Carlos Martins que diz é hoje o Jonas é hoje que vai experimentar o produto da Vibrolândia aquele aparelho negro e o toque retal não dói sempre fiz a ecografia mas este ano fiz o toque sem problemas muito bem o Hugo Moreira também foi generoso connosco e disse boa noite são estas as conversas que valem cada cêntimo de apoio ao projeto Maluco Beleza quais são os primeiros sinais de uma possível doença da próstata e o Carlos Martins novamente tumor silencioso como o do pâncreas então vamos já responder esta pergunta há sinais normalmente é assintomático não é? pelo menos uma fase inicial é muito silencioso mas as mixões noturnas frequentes ou seja aquela vontade de fazer xixi a meio da noite várias vezes durante a noite é o primeiro sinal começa a ser o primeiro sinal e isso pode acontecer aos 40 pode acontecer aos 50 aos 60 a minha amiga aconteceu-me aos 60 portanto atentos se tiverem que se levantar muitas vezes à meia da noite para fazer o xixizinho está na hora quer dizer quanto mais não seja porque é chato no tipo é um bocado chato é um bocado chato então vamos então falar deste podcast queres fazer um enquadramento José como é que surgiu aqui este eu por acaso conheço o Luís Coelho aliás eu tive todo tive o prazer de associar-me logo desde o início a esta a esta iniciativa fala-me um pouco disto do conceito aqui deste podcast a autoria não é tua é do Luís Coelho Luís Coelho tem os textos e há dois anos há cerca de dois anos ligou-nos e foi a primeira abordagem que ele fez e de facto nós temos uma palavra temos muito apreço por aquilo que Luís Coelho fez porque de uma forma desinteressada pediu-nos para falarmos queria falar connosco nós dirigimos-nos à empresa onde ele trabalhava na altura nas Amoreiras e ele fez-nos uma oferta tinha um livro que estava adaptado ao teatro que era o Fast Homem chegou a ser inclusivamente representado e muito bem pelo António Embaixado e já não me recordo eram dois e o Didier e o Didier exatamente de maneira que ele na altura disponibilizou-se para fazer um audiolivro que fez o audiolivro e que colocou em duas plataformas na Amazon e no IOS e que a venda do audiolivro reverteu na totalidade para a Associação Portuguesa Doentes da Próstata ele não é doente da próstata foi de uma forma desinteressada em tantas coisas correram nós fomos tendo umas reuninhas com ele e de um momento para outro surgiu esta ideia de fazer mais barulho à volta do Fast Homem e todas as semanas e vocês sim eu tenho o privilégio de ser um bocadinho um narrador e chegámos a fazer isto portanto isto aqui são pequenas dissertações sobre o universo no Escolhido isto aqui é versão visual isto já foi há quantos anos é que isto tem isto já foi há um tempinho não foi a Catarina isto foi há cinco anos há cinco anos que este projeto existe só que agora ganham uma outra força porque é apenas isso ao áudio e está portanto disponível nas plataformas como o Spotify e há sempre aqui uma chamada de atenção há sempre aqui uma ligação a esta questão do câncer da próstata vamos ouvir um bocadinho vamos ouvir talvez um qualquer Mariquinhas Pé de Salsa eu para já devo dizer que são muitos os nomes que estão associados a este podcast todos os episódios isto está aí uma vez por semana são votos diferentes são atores diferentes temos aqui Ricardo Carriço Ilá do Clima Covasco Palmeirinho Fernando Pereira Eduardo Rego Rui Veloso Julio Isidro e muitos outros são só homens são 25 homens 25 homens figuras públicas como tu dizes não são homens a mais não são homens a mais e sempre contexto muito muito engraçado da autoria do Luís Coelho vamos ouvir um bocadinho Ricardo Carriço já quase nem há martelos a sério para arrebentar as pernas das chapateiras é tudo de plástico feito na China que é um país de gente que come tudo com pauzinhos porra numa marisqueira usa-se babete e usar babete é de homem um homem de babete é um homem que está a dizer a todas as pessoas à sua volta que se vai javardar todo a comer é muito engraçado porque é ver atores que não estão tão ligados à comédia o Ricardo Carriço é um ator que faz muita coisa também faz comédia mas não está logo associado à comédia a interpretar textos de comédia pode ser aqui o outro pode ser a tirania do outro qualquer olha o Manuel Serrão Nenhum homem individual ou coletivamente será mantido em escravatura ou em servidão o disposto acima inclui o ser obrigado a dar um presente no aniversário do namoro e outro no aniversário de casamento se casaram já não celebram anos de namoro é surpresa é surpresa vamos ouvir agora o próximo Julio Isidro a falar de depilação a laser homem que é homem faz coisas de homem veste roupa de homem tem pelos onde um homem deve ter pelos coça-se como um homem deve coçar-se cheira ao homem anda como um homem fala com voz de homem e depois faz depilação a laser homem faz coisas de homem sempre uma introduçãozinha atenção que nós não estamos aqui a ouvir se calhar se nós pudermos aqui a tirar vai mesmo ao se não te importas Catarina vai mesmo aí ao Spotify não conseguimos ah não conseguem ok porque há sempre uma introdução que normalmente sou cuidado com esta palavra que sou eu que faço o trailer é ótimo e tem isto então pode ser o trailer também és tu não como dizia o fadista ninguém faz oh jotes divino e não se iluda meus amigos o toque retal é o fado de todos os homens e homem que é homem gosta de fadar felizmente hoje em dia a cirurgia ao câncer da próstata não significa que vais deixar de conseguir fadar e quanto mais cedo for descoberta a doença mais hipóteses vais ter de continuar para aí a fadar a tortinha direito por isso se queres salvar o alasão que há em ti faz-te homem e vai ao médico cada episódio tem uma introdução diferente e esta foi assim nesta onda meio fadística e vamos já agora já que estamos aqui lançados vamos ouvir um bocadinho do trailer acho que o trailer está fabuloso em que as máquinas de bravear servem para fazer styling e trimming e grooming e dizer um piropo a uma mulher dá até 3 anos de prisão 25 homens são tudo o que separa a masculinidade da extinção corta ô João se calhar estás a exagerar um bocadinho achas? num mundo onde os homens demoram mais tempo a arranjar-se para sair do que elas em que se vendem sutiãs para homens e onde nem sequer se pode apalpar o rabo de uma colega no trabalho corta ô João isso não se pode mesmo malta mais uma vez subscrevam este podcast já agora tenho que fazer esta referência tem também o apoio da Janssen é uma companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson e que proporcionou também que os intervenientes fizessem isto não é? e nós conseguíssemos exatamente foi um grande apoio e uma grande motivação muito obrigado à Janssen porque é uma forma também de associarem-se a uma causa não é? e foi fundamental para que este podcast acontecesse são 25 semanas no fundo são 25 episódios acaba em abril não é? acaba em abril acabe a pessoa 22 de outubro e acaba em abril mesmo em relação à Janssen foi um apoio desinteressado porque o nosso objetivo é um diagnóstico precoce do cancro da próstata alertar consciencializar exatamente eles de facto é uma empresa farmacêutica e eu digo isto até por causa de possíveis conflitos de interesses sim como laboratório farmacêutico interessado na comercialização de fármacos eles têm fármacos para uma fase posterior do cancro não têm nada para esta fase portanto eles não ganham nada que as pessoas não tenham antes pelo contrário exato onde só lhes fica muito bem esta ação de apoio mais uma vez malta subscrevam hoje são já lá estão 3 isso ouve-se muito bem são coisas de 9 minutos 10 minutos e acreditem que vão ainda soltar umas gargalhadas e vão ser surpreendidos porque são sempre vozes novas muito insuspeitas não é? do humor ouvimos há pouco o Julio Isidro a falar de depilação portanto faz-te homem procurem podcast 10 minutinhos uma vez por semana sai às quintas-feiras e está muito engraçado mesmo porque o início de cada episódio há sempre uma conversa um assunto de homens sim e só depois é que vem o texto do Luís Coelho exatamente vamos às perguntas Catarina bora lá mais perguntas dos nossos patronos esta vem do Gonçalo Cocho da Holanda Olá Lorde equipa malupeleza e doutor José lá está doutor José excelente convidado gosto muito quando falam temas mais sérios e ainda mais para quando não para mais quando ainda é tabu entre os homens generalizando gostaria de saber qual a idade aconselhada para se começar a ver a próstata jovem 40 com jovem 50 que tipo de sintomas e exames existem onde se poderão detectar problemas na próstata caso ainda não se tenha feito o toque retal então a partir dos 45 é aceito 45, 50 anos é aceito e os próprios médicos e a literatura toda ela fala nessa idade anualmente o toque retal o primeiro a partir daí há uma análise que se faz e depois se tiver o PSA alto e alto e na ordem mais de 4 5, 6 eu devo dizer que o máximo que eu tive foi 6.8 PSA e esse marcador deve ser feito em análise e deve ser feito pelo menos uma vez por ano uma vez sim mas o próprio médico de família pode mandar fazer essa análise não manda e os urologistas fazem sempre essa análise e o toque retal o toque retal de facto é o exame mais seguro eu ao bocado vi numa das perguntas ou num dos comentários alguém que tinha feito uma ecografia porque há uma ecografia um exame que se faz que é ecografia transretal é quase é quase um toque retal mas mecânico sim é um toque retal mecânico não é um dedo é um dispositivo é um dispositivo que entra que entra e que faz faz uma sonda faz uma sonda e faz o exame à próstata mas que na o toque acaba por ser mais porque o médico mete uma luva e como é que se teta tem a ver com a rugosidade da com a dureza a dureza a dureza deixa de ser um a próstata eu costumo dizer que a próstata é uma noz dura de roer mas não portanto é um órgão que é irrigado sangue e o médico que tem sensibilidade para isso quando apanha as zonas mais duras normalmente vai para uma biópsia quanto mais duro digamos assim vamos usar esta palavra vamos pior não é sim é sinal de que algo não está bem algo não está bem poderá haver células porque o câncer ao fim ao cabo um tumor são as células em mutação há células normais e as células anormais são aquilo em que há um cancro e não há muita gente a morrer de cancro da próstata em Portugal estima-se que em Portugal haja cerca de 1800-2000 pessoas que se saibam e que morram de cancro da próstata agora o problema é outro entre os 50 e os 70 anos estima-se que 50% das pessoas tenham cancro da próstata a partir dos 80 pensa-se que 75-80% tenham cancro da próstata 75% sim agora como é um tumor tão lento há pessoas que têm e que não sabem e que morrem de outras causas e com um cancro da próstata eu lembro-me que na altura em que o meu tumor foi diagnosticado houve um médico que me disse olha vamos vamos operar porque tem 64 anos porque se tivesse 75 ou 80 não valia a pena não valia a pena porque ele é tão lento era tão lento e está numa fase tão precoce que não vale a pena e quanto tempo é que demora um cancro da próstata evoluir até ser fatal? isso é difícil dizer porque depende de vários fatores fatores genéticos há tumores que se desenvolvem rapidamente nós há pouco tempo tivemos um telefonema como disse de alguém com um tumor da próstata com 35 anos 35 anos? sim nós temos uma linha de apoio quais são as perguntas que mais surgem na linha de apoio? neste momento pós-pandemia há muitas perguntas sobre a dificuldade de fazer exames não há problemas com consultas mas também não há muitas perguntas fazem algum tipo de acompanhamento psicológico pessoas que já têm que estão naquela fase ainda de choque porque há sempre um choque a primeira pergunta é se vai ficar impotente mas depois há o medo da morte não é? há porque é o maior medo não eu penso que não há uma cirurgia segura hoje há vários tipos de abordagem há a chamada cirurgia de barriga eu não sou médico mas leio-me as coisas sobre isto e há cirurgia de barriga aberta depois há laparoscópica que é aquela em que se mete uma câmarazinha e é minimamente invasiva eu fiz uma cirurgia robótica com robô portanto embora seja o médico ou o comandar mas que tem a vantagem precisamente de aumentar o campo operatório e a próstata tem a ver se ficar o tamanho de barriga fica muito maior aumentando a próstata a aumentar os nervos e os vasos que estão ali à volta portanto e que estão ligados à disfunção irétil e à incontinência eu por exemplo fiz essa cirurgia então vamos lá a ver vamos assumir que há uma fortíssima probabilidade de um homem a partir de uma determinada idade ter câncer da próstata é bom ter conhecimento de saber que ok já comecei a desenvolver um câncer da próstata há uma grande probabilidade e só sabemos que estamos já em processo de câncer se fizermos um toque retal ou se tivermos esse temos que fazer esses testes regularmente foi detectado e já há uma já se faz uma ressonância magnética também à próstata portanto é uma inevitabilidade quase há mais probabilidades de se ter do que não se ter a partir de uma determinada idade o que é aconselhável é ok vamos assumir que isto há uma grande probabilidade de se ter vamos é detectar o quanto antes e para não ter complicações mais chatas estima-se que 85% dos homens dos temores da próstata dos cancros da próstata diagnosticados precocemente são resolvidos está aqui um caso está aqui um caso eu fui operado há 6 anos não tenho qualquer sintoma continuo com uma vida o mais normal possível ok como antes como antes muito bem muito bem correu bem ok para o meu lado correu bem sim senhor vamos a mais perguntas e é só dizer que há aqui uma pessoa no chat que escreveu vou assumir tenho hiperplasia benigna da próstata desde os 20 anos só fui diagnosticado aos 40 este ano bom então eu vou assumir não tenho problemas nenhum aliás já falei isso eu também tenho hiperplasia da próstata está aumentada foi detectada através de um toque retal e eu fiquei com algum receio porque depois o doutor aconselhou ok vais fazer aqui uma sonda para perceber o que é que é isto níveis PSA abaixo portanto é só a próstata um bocadinho aumentada tem que fazer regularmente aqui uma portanto um acompanhamento a ver qual é que é a evolução mas não é portanto não é a próstata não está em processo de cancro portanto não é uma coisa não não implica outra pode ser hipoplasia pode ser pode ser ter que ser operado baixado ou mais tarde porque acho que há grandes probabilidades também disso acontecer vai influir depois também na minha qualidade de vida porque as dificuldades de fazer o xixizinho vamos dizer assim para ser mais perceptível não são só devido a um cancro da próstata de evolução pode ser através pode ser por causa de uma hiperplasia da próstata sim 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 mas peraí agora hiperplasia é uma doença da próstata é portanto está incluído na na vossa associação é chamado hiperplasia benigna é benigna porque é um temor benigno exato portanto nós estamos aqui só agora é que fiz aqui o clique porque vocês não estão só focados no cancro da próstata a hiperplasia é uma doença da próstata então que outras doenças é que existem na próstata para além da hiperplasia e do cancro nós só falamos nessas três é o cancro o cancro a hiperplasia e a prostatite e a prostatite que é uma infecção que é uma inflamação inflamação ok não há infecção portanto fica inflamada e a prostatite já agora acontece porquê porque é que inflama há algumas é algo que é tratável facilmente eu não sei por acaso não é uma área que eu conheça muito bem ok portanto não é mas não é está aqui tudo explicado se quiserem vão ao site a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata e está aqui tudo explicadinho que tipo de de apoio para além da linha de apoio o que é que vocês também organizam nós com frequência fazemos agora menos e os meios não são muitos os meios financeiros porque apesar de ser uma doença de homens nós e de haver uma uma percentagem de muitos homens com 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 os homens têm vergonha de assumir não assumem pior do que isso a pagar cotas nós temos uma cota mensal de 1 euro e temos 200 pessoas que nos pagam cotas até em piores vivemos eu vou-me associar porque eu tenho que ir para a polisia portanto eu sou doente da próstata é bem-vindo é bem-vindo se bem que não é só para doentes não é? não é só para doentes a associação por outro lado depois vivemos um bocadinho de alguns apoios de quer da indústria farmacêutica quer do 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 IRS portanto temos sempre o nosso número de contribuinte no nosso site quando chega a altura de declarar o IRS que é o dinheiro que vai para o Estado 0,5% pode vir para as associações sim também tem livros tem publicações e tem aqui uma série também fazemos reuniões com muita frequência nós de vez em quando somos convidados por entidades para fazer apresentações sobre o cancro da próstata uma das mais curiosas foi um estabelecimento prisional em que os presos se organizaram e pediram precisamente a psicóloga do estabelecimento prisional e esteve o Joaquim Domingos que é o presidente da associação mais o mais um o vice-presidente na altura e que fizeram uma apresentação tiveram o refeitório do estabelecimento prisional cheio de nomes portanto e que foi muito participada que vai lá ainda bem Gustavo Guerreiro entretanto tornou-se tornou-se nosso aderente no canal é outra forma de apoio ao Maluco Peleza há aí um botãozinho para quem está a ver a emissão via Youtube que diz aderir é só carregar aí e escolher qual o nível de adesão muito obrigado pelo apoio e o Carlos Bartim também foi nosso foi muito simpático e connosco leva aí o João pois é daquelas vozes que nunca vemos a face deve ser grande Maluco Peleza há o João eu vou até me a falhar o nome do o nome do locutor pá que fez o trailer é o João me a falhar o nome é impressionante é pá João Vaz João Vaz não não é João isto tem uma falha muito grande da minha parte olha Rui entretanto aqui o Luís Coelho está aqui no chat ok quer dizer aquele abraço ao Rui e ao Zé vamos mandar abaixo esses mitos estou a vir e partilhar o podcast é isto malta um abraço para o Luís o Luís é o Luís é é um criativo o teu ligado à publicidade ele também é um tipo com muita graça e e portanto ele é o autor do livro faz-te homem agora vê esta que já foi peça de teatro e que agora é um podcast semanal já falámos dele aqui há pouco portanto todas as semanas às quintas-feiras sai um episódio amanhã sai o próximo portanto já estão lá três é só fazer uma procura no Spotify faz-te homem e vocês vão se rir vão se divertir e se vos lançar aqui uma consciência desta do problema que que é o cancro da próstata e se não for detectado atento pode ser muito mais complicado já valeu a pena portanto pelo simples ou não experimentem vão ver que não se vão arrepender é só uma vez por semana não é nada que vai cair todos os dias nas notificações saiu mais um episódio é uma vez por semana e é sempre uma voz diferente e é muito engraçado ver nomes tão diferentes já há pouco referi alguns a interpretarem textos textos humorísticos João João David Nunes João David Nunes como é óbvio é só um dos maiores nomes da rádio e uma voz incontornável que estava a me esquecer do nome do João David e aqui acabo muito obrigado mas o erro é meu já agora sim 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 Marco antes de tanto tenho uma pergunta que é um bocadinho básica eventualmente vão falar disso não há perguntas básicas que é forma de prevenção e o que é que pode aumentar pronto estão as duas ligadas como é que podemos prevenir e o que é que pode aumentar o risco há forma de prevenir para além do diagnóstico precoce há um diagnóstico precoce e depois é pensa-se hoje que as carnes vermelhas por exemplo que são prejudiciais algum tipo de alimentação e que o exercício que ajuda mas hoje é uma coisa comum a quase todas as áreas de o facto do exercício ajudar exercício físico e as gorduras o ciclismo não é daquelas modalidades que pode dar problemas à próstata sabe que ou é um mito sabes que a mim falaram-me nisso eu lembro-me quando fui operado o meu médico disse-me olha bicicleta acabou pois hoje dizem-me que não posso andar de bicicleta desde que tenha um selim especial para a próstata ok porque de facto o selim das bicicletas é uma zona muito dura e que faz uma compressão na zona da próstata retiraram completamente a próstata sim portanto mas pode ser retirado parcialmente a próstata ou não ou quando se retira é logo tudo retiraram eles chamam mesmo a prostatectomia ok é erradicação total às vezes até tiram uns tecidos ali à volta porque para não haver para não haver um tecido à volta por causa dos gânglios há quem tira inclusive os gânglios no meu caso tiraram uma próstata só ok tive direito a algumas complicações no pós-operatório mas depois tudo bem porque as técnicas cirúrgicas evoluíram muito mesmo para quem não faça a cirurgia robótica para uma cirurgia normal e os médicos cada vez conhecem melhor esta doença e estes efeitos da incontinência da disfunção erétil a disfunção erétil hoje em dia tem tratamento sim há tantas coisas que podem ajudar há tanta coisa hoje não porque as pessoas se preocupam com coisas se preocupem se é em viver e em viver bem com qualidade de vida esta questão agora da pandemia complicou já falámos sobre isto este diagnóstico precoce como é que isto preocupa-vos também porque só há uma forma e eu no dia deste se liguei porque eu não tenho o telefone da linha de atendimento e falei com o Joaquim Domingos que é o presidente da associação e ele confirmou precisamente que não tem que telefonemos de queixas de falta de consultas quer dizer que as consultas estão a funcionar mas que há queixas sim de maior morosidade nos exames e os exames são não toque retal porque isso é feito no consultório do médico mas nomeadamente se fizer uma biópsia uma biópsia há exames que são mais demorados de fazer o que não ajuda nada não ajuda eu lembro que o meu temor foi diagnosticado em julho não fui logo operado porque há que fazer um estadiamento saber em que nível é que ele está o tumor da próstata tem uma particularidade e que há outros tem o mesmo quando está numa forma avançada e há metástases as metástases são ósseas de que seja um tumor muito doloroso e a primeira coisa que se faz é precisamente um estadiamento para ver se há metástases nos ósseos e é de facto é nos injetado um líquido radioactivo para ver e então nós estamos fazendo-nos quase um scan ao corpo todo em que todos os nossos ossos são vistos para ver se há de facto alguma metástase não havendo é logo um bom prognóstico e se houver temos que avançar para um outro ataque é um tratamento diferente uma abordagem diferente precisamente por causa das metástases exato ok ias mostrar qualquer coisa Catarina daqui a pouco vou pedir para mostrar a fotografia da personagem do Breaking Bad Ah sim eu queria só falar de uma coisa eu recebi uma mensagem no instagram quando fiz a publicação do convidado de hoje e a mensagem dizia venho da parte do núcleo regional da madeira da liga portuguesa contra o cancro aproveitar para questionar se podem referir no nosso concurso no vosso podcast a ideia seria incentivar a população a apresentar um bigode natural ou criado de forma criativa e identificar a nossa página de instagram bigode ao homem é um concurso desenvolvido no âmbito do novembro azul muito obrigada desde já pela partilha colaboração pronto e eu estou aqui a mostrar entretanto o instagram para quem quiser participar eu não posso porque eu já tive bigode atenção eu sempre fui um grande apologista do bigode o meu bigode é um bigode cuidado cuidado com o meu bigode mas bigode europeu já bigode europeu inclusive está está a algures queres falar sobre isso? no site da Europa o homo não é o homo é o homo u-o-m-o Europa vai lá aí Europa o homo e será que assim vai lá? Europa o homo é isto? não onde é que achamos? onde é que encontramos? aí está ele está aqui um belo bigode está aqui um belo bigode e está a falar justamente sobre este podcast que há pouco falámos faz toma vamos fazer aqui um belo zoom e estão aqui os nomes todos as caras todas dos portugueses que que dão voz a estes podcasts ok? mas eu ia e estávamos a falar do que? ah estávamos a falar do do que é a Europa O homo o que é a Europa O homo? acaba por ser o conjunto de associações de doentes da próstata é uma federação é uma federação em que nós deixamos filiados portanto nós fazemos parte desta associação que tem sede apesar de ter um nome italiano parece um nome italiano mas tem sede em na Bélgica O homo é capaz de ser é capaz de ser latim será? provavelmente capaz de ser latim muito bem de maneira que tem com representatividade representatividade na em Bruxelas no no Parlamento Europeu muito bem estávamos a mostrar o Instagram eu interrompi já agora pronto mais uma vamos reforçar bigode ao homem pronto tira uma fotografia ao teu bigode natural ou criativo e pronto e juntei-se aqui a esta causa e no novembro novembro azul de 1 a 30 de novembro está a acontecer esta ação vamos às perguntas bora lá Rui Franco por que razão a sociedade se preocupa tanto com o câncer da mama e quase nada com o câncer da próstata? estamos ou não perante uma daquelas situações em que existe um preconceito relativamente aos problemas que afetam os homens nomeadamente os problemas de saúde parece que a Covid também mata mais homens do que mulheres mas não se vê grande preocupação com isto por acaso penso que o Mast mata mais mulheres o que é o Covid? sim isso eu não sei penso que sim eu vi uma estatística um dia desse e parecia-me ou pelo menos há mais infecções em mulheres do que homens mas isto também é uma coisa que pode variar todos os dias se calhar é só circunstancial e em relação aqui de facto parece que a sociedade se preocupa mais com o câncer da mama do que com o câncer da próstata não acho que os homens é que não se preocupam com o câncer da próstata e não dão e não se chegam à frente não é? não não se chegam à frente e não fazem sequer os exames e muitas das vezes são empurrados pelas mulheres porque se eu pedir e eu dou-te os parabéns porque falaste numa hiperplasia beniglida da próstata mas raros raros são os homens que assumem um câncer da próstata é verdade e câncer da mama mesmo em figuras públicas infelizmente acontece acontece e elas chegam à frente não vou falar de casos internacionais mas a nível nacional sim a nível nacional qual que é a Ribeira Sofia Ribeira Sofia Ribeira assumiu e eu dou-lhes meus parabéns por isso eu não o conheço mas dou-lhes meus parabéns pessoalmente porque assumiu e ele se calhar leva mais mulheres inclusivamente a fazer o exame da mama exatamente no caso do câncer da próstata não tens ninguém felizmente por um lado felizmente que não queremos que aconteça a ninguém e a nenhuma figura pública mas com certeza que já houve inúmeras figuras públicas em que tiveram em processos de câncer mas que não não deram a cara nós falamos não vou citar nomes até por uma questão de respeito para as pessoas acho que as pessoas a gente tem direito à sua privacidade mas falamos com alguém uma figura pública que teve um câncer da próstata e na altura que falamos ele disse meus amigos estou tratado estou curado mas não quer mais falar sobre isto acabou e nós temos que respeitar claro evidente Gustavo Raposo muito obrigado Gustavo tornou-se aderente nós estamos com quantos aderentes Catarina? 135 para aí para aí exato fixe muito bom Carlos Martins muito obrigado pela contribuição Carlos façam o exame não dói eu como camionista não virei frequentador da área de serviço da faixa sim de facto há muito há muito esta faz-se muito é muito fácil fazer humor porque de facto é um pronto é um homem ou uma mulher a introduzir há muito mais homens a fazerem este médicos a fazerem este pressão há muito muito mais urologistas homens ainda é mais estranho não sei o que é mais estranho é mais estranho uma mulher ou um homem fazer isto eu não sei por cá senti-me mais confortável foi o meu médico de família que fez isto o médico de família de há 20 e tal anos que fez isto e fez curiosamente já agora acho que temos que falar disto com muita transparência e naturalidade nós imaginamos o toque de retal normalmente o homem em que posição? de 4 eventualmente não é? ou de costas não é? sim por acaso o meu médico que também é ginecologista fez-me o toque retal naquela portanto eu de barriga para cima naquela eu também naquelas quando as mulheres fazem o Papa Nicolau não é? sim, sim metem as pernas eu fiz portanto e foi vou ser muito honesto não foi agradável porque é desconfortável é desconfortável é desconfortável eu estava muito nervoso estava muito incomodado confesso e confesso aqui sem orgulho nenhum que de facto há uma barreira há uma barreira psicológica que tem que ser ultrapassada porque de facto é muito desconfortável estão-me a mexer num sinto muito íntimo que não permite que me toquem mas eu tinha que o fazer mas fio e detetei a hiperpalasia e de facto agora tem que acompanhar este e só o soube porque fiz porque fiz o exame porque se não o fizesse estaria aqui tranquilo e tinha aqui um problema sem o saber portanto aconselho a fazer escolho lá o vosso médico ou a vossa médica eu por acaso já conheci o médico eu estava completamente à vontade com ele tão à vontade que olha eu estou muito nervoso doutor eu estava suave e ele com toda a calma com toda a amizade eu tenho uma relação de amizade com o doutor fez-me o toque mas mesmo que eu tenha uma sorte de ter um médico de família que também é neste caso urologista e ginecologista façam e aí uma coisa importante é precisamente a relação médico-doente acho que é extremamente importante eu por acaso tive sorte que apanhei um médico fabuloso portanto não o conhecias? não o conhecia mas a primeira vez que me viu foi um homem fantástico eu digo foi porque infelizmente ele faleceu um ano depois com um tumor do pulmão mas de facto eu para arranjar outro médico depois vi-me aflito porque de facto aquele homem marcou-me e foi um homem do modo de dizer mas isso é uma questão importante porque de facto a classe médica os médicos que fazem esta isto tem que haver uma sensibilidade porque há pessoas lá está por todo o estigma que existe à volta disto isto não é o mesmo que abre lá a boca e diga não é a mesma coisa tem que haver aqui uma delicadeza tem que haver um e se calhar um homem tem mais delicadeza com outro homem do que uma mulher eventualmente isto é eu não conheço mulheres urologistas porque para elas isto até só um homem é que compreenda a dor do outro homem é provável que haja mas devem ser muito poucas sim é porque ginecologistas homens e mulheres há muitos exato mas urologistas de facto não conheço é Marcos já fizeste o teu teste já estava precisamente a comentar isso com a Catarina vais fazer não já fiz fiz há dois anos porque foi a uma consulta a um urologista de rotina para ver se estava tudo bem e ele disse já que estás aqui vamos aproveitar já que estás aqui é uma das coisas que eu tenho insistido por exemplo eu tenho um filho com 39 anos e já ando em cima dele precisamente para se preocupar com o exame ao próstata um facto porque eu no meio na família tenho pelo menos um irmão que já foi operado um tumor da próstata quando é que comecei a fazer vigilância esta questão dos antecedentes familiares são importantes é muito importante se tiverem algum familiar um pai até um tio um tio é importante há fortes probabilidades os fatores genéticos são extremamente importantes Catarina ias mostrar qualquer coisa então Binaloc diz vivam relativamente à saúde masculina liga portuguesa contra o cancro está envolvida em campanhas contra a masculinidade tóxica não será essa educação e sensibilização uma das melhores maneiras de todos entendermos como melhor tratar de nós próprios diga-se que nesse âmbito não seria só a saúde prostática a sair beneficiada como também o seriam a saúde relacionada ou não com o cancro todo o sistema sexual reprodutor medo de ir ver aquele alto no testículo porque ainda posso ficar sem eles a saúde mental medo de ir a um psicólogo porque isso é para fracos e de maneira geral toda a saúde medo de fazer uma coloroscopia porque este orifício só tem um sentido ou simplesmente se ir ver aquele desconforto no peito porque ir ao médico com queixinhas é para maricas rock on é exatamente isto porque o género masculino tem isto há muitos tabus é por isso que eu estou a dizer com toda a tranquilidade eu sei que se calhar aí no youtube estão a fazer estão a fazer aí trocadilhos não é e estão e são capazes de estar a mandar a boca não olha muito obrigado estamos com pessoas crescidas sim ou não ou não quer dizer eu acho que também temos que aligerar um bocadinho também acho que é importante é por isso que falamos aqui do podcast faz-te homem porque às vezes não quase sempre o humor é um bom veículo de consciencialização na manhã não vamos dramatizar eu acho que temos que ter respeito por este assunto mas podemos brincar com ele sem esquecer que de facto é um assunto é um assunto sério e que mata mata pessoas e que tem um impacto na qualidade de vida das pessoas nos homens em particular não só nos homens porque na família há pouco falámos a mulher também a família toda a família toda a família é envolvida é por sofrer as consequências disto Luís Castro boa tarde malucos doutor José que acha do impacto da pandemia na referenciação de doentes a consultas de especialidade neste caso de urologia falámos justamente sobre isto sou cirurgião geral e tenho a clara noção de que no futuro próximo vamos ter de lidar com um enorme volume de doentes que não foram atentamente atempadamente diagnosticados ou orientados e por isso vão ser tratados em estadios mais avançados da doença eu estou de acordo estou convencido que isto vai acontecer no futuro em todas as áreas mas não há forma de como é que se resolve não porque os próprios doentes fogem um bocado dos hospitais pois é que estamos a falar o género masculino é muito avesso não é? em todas as áreas há neste momento um atraso muito grande não é por acaso que se fala num milhão de consultas ou cem mil consultas em atraso muitos cancros podia diagnosticar e o cancro da próstata não vai fugir a isto sim dona Badalhoca José se conhecer claro que conheço o que é que acha do trabalho da Fundação Movember? fala-se o suficiente sobre os cancros do pulmão e colano beijos badalhocos já agora isto é uma pergunta que vem na sequência porque a Movember pelo que sei o dinheiro que é recolhido deste movimento é para associações e organizações ligadas vocês beneficiam de alguma forma deste não não porque é que não beneficiam? não há representatividade em Portugal não existe a Movember não está assediada em Portugal portanto se nós apoiarmos a Movember infelizmente não estamos nem direta nem indiretamente a apoiar nenhuma organização portuguesa não mas curiosamente e agora brincando um bocadinho com o Movember por causa do bigode é curioso que há uma série de barbearias algumas barbearias que durante o mês de novembro nos patrocina só lhes fica bem fazem campanhas palminhas para eles exatamente muito obrigado porque fazem campanhas de engareção de fundos e fazem referências ao Movember e ao cancro da próstata das próprias instalações durante o mês de novembro muito bem olha de louvar essa iniciativa das barbearias agora Carlos Martins outra vez Carlos já sei muito simpático comigo connosco muito obrigado eu pedi um homem porque sou para outros amigos que as anologistas são mais brutas e sim é bem capaz mas olha que tem amigas que dizem que as ginecologistas os homens também ou melhor que as mulheres são mais brutas que os homens não são é engraçado as mulheres são brutas ponto final exato no geral imagina eu e na ginecologia em particular e na urologia em particular eu por acaso tive uma experiência muito boa quando fui fazer a sonda não é fui diagnosticado com a próstata grande a hiperpolisia a hiperpolisia benigna e então fui fazer a sonda e eu tinha marcado um homem tinha marcado um doutor mas por contingências depois não pude fazer esse exame e então fui no último dia a seguir e caiu-me uma senhora e ela não foi nada simpática comigo não vou dizer o nome da clínica geralmente já teve filhos também não foi fizeste uma ecografia transretal eu acho que foi isso foi e aí de facto aparecem muitas senhoras e não gostei da experiência é bem mais incómodo esse exame que o toque retal foram os 3 minutos mais sim são muito incómodos pela posição ela não foi nada amiguinha comigo portanto escolham sempre os homens nestas coisas só os homens é que compreendem os homens nestas coisas e ela não foi nada amiguinha nem pôs um very whitezinho nem pôs a luz era a mesma não baixou não baixou as luzes é importante estas coisas ser amiguinha vamos lá Fred é isso em relação a avaricocele o que é que é avaricocele ah avaricocele é aquele avaricocele é não tem nada a ver com o próstata não tem a ver com as varilhas não é a longo prazo porque eu acho que o Fred pensa que o nosso convidado é doutor é eu não sou médico e então mas lá está mas já agora fazemos a pergunta a longo prazo além da infertilidade também poderá levar ao câncer da próstata é que a questão aqui pelo que sabemos é que não 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 há dados concretos sobre as causas as causas não é o que é que pode a alimentação pode ter eventualmente eventualmente nomeadamente as cartas vermelhas as gorduras não fazer exercício físico uma vida sedentária exatamente a vida sedentária também mas isso não é só para não é só para o câncer da próstata é só para a vida geral é para a hipertensão é para tudo exato a culpa é do motorista boas lordes equipa e convidado penso que já não esteja tão longe da idade do tal exame o que o convidado de uma maneira resumida poderia nos explicar no que consiste este exame a idade para o mesmo e sobretudo ao longo da nossa vida os maiores cuidados que devíamos ter entretanto diz que já quero aumentar o meu contributo qual seria mais benéfico patrón de 5 de 5 ao continuar um a aderir no youtube ó meu caro patrón é como tu bem entenderes a culpa é do motorista é como tu bem entenderes há aqui uma modalidade nova de apoio ao maluco beleza no patreon que é logo de um ano há um desconto de 15% portanto se se tornarem patronos logo durante um ano fica para aí 10 euros permite que tenhamos um nível mais constante de patronos e quero acreditar que isto vai acontecer em breve temos assim uma média de 2.000 2.500 por mês era ótimo em termos de patronagem então esta pergunta era qual era se o que é que consiste este exame este exame é um exame rápido é rápido é rápido se ele se demorar um bocadinho mais de lá de tempo é mau sinal é sinal que se calhar suspeita de qualquer coisa 45, 50 anos vamos ao médico ele mete uma luva é o tal som do tchac mete um dedo põe vaselina vaselina mete o dedo na parte final do intestino grosso vamos tratá-lo de uma maneira diferente para não dizer rabo pronto e vai à procura da próstata portanto porque a próstata está ali muito perto e faz a palpação da próstata está com a ponta do dedo e o diagnóstico depois é feito em função da estrutura da próstata e é imediato ele percebe logo ali percebe logo e se há se não há então parte para a biópsia exato exato muitas das vezes a seguir à biópsia já há quem faça uma ressonância magnética em função da própria biópsia isto tem um nome qualquer que é uma biópsia um exame paramétrico da próstata uma eu por acaso não fiz biópsia mas fiz logo a tal eu nem sei eu não devia decorar o nome disso fiz a tal uma ecografia transretal exatamente fiz isso mas não fiz biópsia há médicos que dizem que não é um exame muito mas pronto dá ideias logo do que é e depois o PSA complementa tens um PSA abaixo exatamente se estivesse alto aí já era motivo de desagradar eu comecei nos 4 5 6 6 antes de ser operado tinha para aí 6,8 o que é não era muito é? o que é que não sei era de muito? eu já falei com pessoas que foram operadas só com 10 ok pronto já estava com um PSA extremamente elevado o normal é um marcador eu acho que é um 2 até 4 até 4 é normal ok eu penso que o melhor exame é precisamente de tal retal pois quer queiramos quer não é o único que de facto não não deixa-me muita margem para dúvidas mexe um bocado com o orgulho masculino mas pronto tem que ser só custa a primeira olha não é igual ao nosso convidado epá eu peço imensa desculpa José não conhecias esta figura há uma série chamada Breaking Bad epá agora que estou a olhar não é igual eu estou assim de lado epá eu diria que é quase um lookalike tu sabes que não tem nada a ver com ele mas eu uma das minhas houve uma altura que todos os anos ia aos Estados Unidos e há um dia qualquer que estava no aeroporto de Nova Iorque e foi na altura das eleições para a presidência dos Estados Unidos agora? no Trump? não do Obama do Obama e há uma senhora que sai de uma loja e começa a dançar à minha frente e chamar-me Obama ah também há aqui qualquer coisa de Obama há sim sim Obama isso eu não acredito não mas eu acho que mesmo assim entre o Obama e a personagem eu não sei o nome do ator a personagem do Breaking Bad o Gus o Gustavo Fring é mais Gustavo Fring não acham? deve ser o Colossópolis eu também acho que sim muito mais é que há aqui um nível de presença muito elevado muito elevado aqui o índice de Gustavo Fring é imenso aqui no nosso convidado imenso muito bem estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa não sei antes chamar-vos mais uma vez a atenção ah tens coisas para falar não é Catarina? sim do podcast vão ao podcast Fast Homem não custa nada malta dei aqui uma oportunidade custa quase tanto como fazer o o toque retal para o diagnóstico do câncer da próstata Fast Homem da autoria de Luís Coelho são 25 personalidades 25 homens dos mais diferentes quadrantes profissionais artísticos aqui em Portugal que dão voz a estes episódios que têm sempre algo a ver com a realidade masculina e que lá pelo meio alertam para esta questão do câncer da próstata portanto façam isso Spotify iTunes procurem Fast Homem amanhã sai um próximo episódio não sei quem é que vai sair e tem sempre ali uma introdução há sempre ali uma intro que é feita por este que vos fala se tiverem dúvidas vão também ouçam também o trailer pelo João David Nunes agora não me esqueceu do nome que vos dá logo uma ideia do que é que é este do que é que é este podcast e agora Catarina o que é que querias mostrar e se tiverem mais dúvidas já sabem como como de mulher para mulher isto é de mulher para mulher mas aqui está a explicar o o facto de não ser uma doença de homem só ah sim 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 está aqui o ponto de vista feminino não é exatamente porque também há sequelas com testemunhos de mulheres inclusive familiares portanto de doentes com câncer da próstata muito bem então Catarina e tem aqui a linha de apoio se tiverem alguma questão está aqui o número temos aqui um super set está o marco a dizer temos o Pedro Lameiro que é o nosso primeiro e temos um mais para o final que é o do Carlos Martins novamente é pá se ele puxar o biome sobre a tua barriga amigo amanhã faz um casting para a futura lá está o amor o amor nós temos que ver isso com alguma ligeireza foi só o Carlos o Carlos levou a taça do amor no programa de hoje o Carlos ganhou isto foi a emissão do Carlos e como sabem nós estávamos a oferecer uma bola da Liga Portugal a bola oficial da Liga Portugal e agora vamos anunciar quem é o grande vencedor 5 4 3 ai estou ansiosa é agora é o Johnny o Johnny identificou 3 pessoas que era aquilo que nós pedíamos mas tinha também que seguir o Maluco Beleza e a Liga Portugal nós vamos confirmar se ele fez tudo isso e se fez vai receber uma bola incrível como a Corriunas costuma ter habitualmente na sua mesa e pronto não está está aí na caixa algúrs está na caixa algúrs perdida exatamente por isso parabéns Johnny é o grande vencedor e temos mais um sorteio deste ano a oferta de mais uma bola que exatamente vou mostrar aqui só um bocadinho e temos um sorteio de mais uma bola que está a decorrer e que vamos anunciar no dia 18 o grande vencedor 18 eu gosto tanto quanto hoje dizer 18 é um dos nossos patrocinadores da Liga Portugal e estamos a oferecer portanto esta bola um sorteio só têm que ir aqui ao nosso Instagram e seguir aqui os passos e nós numa destas próximas emissões fazemos o sorteio como fizemos a pouco temos dois posts já sabem que só podem participar no segundo porque o primeiro acabamos de revelar o grande vencedor e aproveitem para seguir o Maluco Beleza no Instagram que também é importante muito obrigada por terem estado desse lado a associação acho que não tem Instagram eu procurei e não encontrei temos Facebook onde podem onde está o Fast Home estão lá os episódios? estão sim senhor temos postos então vamos lá associação portuguesa de doentes da próstata próstata o que é que aparece? o que é que aparece? aí está aí está ok aí está o o aqui o ah não vi isto é o presidente ah sou presidente que eu não conheço o senhor presidente muito bem portanto também podem seguir tudo as atividades da associação através da página de Facebook da associação portuguesa dos doentes da próstata e estão aqui também vários artigos sobre esta temática exatamente Catarina está feito Rui está feito sim fechamos a emissão de hoje sim não se esqueçam de seguir o podcast subscrever eu já subscrevi eu quero muito ouvir é que ainda por cima aquilo para além de ser didático é divertido exato e não é só a questão de ter grandes nomes é serem bons nomes muito bem feito foi muito também escolhido o casting o casting do Luís Coelho o Luís que convidou pessoalmente cada um importa dizer mais alguma coisa José esquecemos de alguma coisa não quero agradecer foi um prazer vir aqui ao princípio vinha um bocado nervoso então agora quando isto acabou digo assim poxa já acabou agora que está a ficar bom um grande obrigado a Catarina que é uma mulher do Norte a Catarina sou fã da Catarina não percas este sotaque eu digo isto porque gosto muito do Norte muito bem quem é que não gosta do Norte exato quem é que não gosta do Norte e um obrigado especial a ti Rui porque de facto tens sido um dinamizador muito grande desta causa eu felizmente e conto não ter não padeço não é do cancro mas sou um entusiasta para a promoção do diagnóstico acho que é muito importante lá está eu assumo aqui das poucas pessoas que assumem que falam destas coisas publicamente aliás eu tenho uma proposta para o presidente da Associação Portuguesa Doentes da Próstata e penso que ele aceita de certeza é que estes 25 ou 26 nomes que acho que são 26 sejam nomeados sócios honorários da Associação Portuguesa faço questão de pagar os 12 euros por ano sócios honorários da Associação Portuguesa Doentes da Próstata acho que é um orgulho ter um dirigente tão boa e a Catarina também Catarina vai ser sócia honorária eu vou sair daqui e vou já ligar ao meu pai a perguntar o teu pai já exatamente eu acho que sim porque falámos sobre isso há pouco tempo mas eu vou confirmar como é que correu também isto é uma ideia que eu tenho é um dia deste arranjar uma madrinha para a Associação porque já que se fala numa doença de homens só mas diz respeito às mulheres termos uma madrinha em vez de termos um padrinho acho muito importante lá está porque as mulheres são às vezes aquele é um empurrão exatamente aquele empurrão aquele incentivo que falta para o homem perder os medos perder as vergonhas os receios os traumas que tem receio de vir a ter por fazer um exame que é fundamental para detectar esta doença que é uma doença que tem grandes probabilidades de se contrair 85 a 90% são tratadas são curadas se forem detectadas precocemente portanto é isso acho que fizemos aqui o nosso serviço público brincamos QB com um assunto que é sério se quiserem continuar a rir sobre este assunto vão ao Spotify ou iTunes essas plataformas podcast e oiçam e subscrevam o Fast Homem amanhã sai mais um episódio e Catarina vamos fechar esta emissão eu gosto de ter ouvido gostei muito desta conversa o Marco também estava muito interessado e queria fazer imensas perguntas o Marco se quiser ainda vai a tempo ainda vai a tempo porque ele entretanto já fez o exame que ajuda muito já sabe que em princípio a pergunta principal é se de facto está a prevenção não há a questão é que é uma inevitabilidade se tiver que acontecer está lá nos genes está lá nos genes a única coisa que nós podemos fazer é detectá-la precocemente e tratá-la sim havia uma pergunta no Patreon que era como é que podemos mantê-la saudável não existe nenhuma forma não existe a não ser aquilo a alimentação saudável é vigiá-la é só vigiá-la e vigiar implica uma visita de um dedo é tão simples e uma pessoa tem um tomada próstata é operado e faz uma vida normalíssima exato oh Rui é uma coisa tão rápida nós fazemos o Papa Nicolau e aquilo também é igualmente desconfortável não é para prender o estrangeiro vocês fazem com regularidade depende muito também se tem alguma coisa ou se não tem mas devem fazer com alguma regularidade a partir do momento que tem uma vida sexual ativa exato o próprio exame que aconselham às mulheres que é a palpação da mama não é muito cómodo também exatamente é verdade mas há palpação há palpação e mesmo a ida ao médico sim sim há um constrangimento é muito desconfortável dizem que é doloroso eu nunca fiz penso que é desconfortável sim 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 mas lá está estamos a falar de uma parte do corpo humano do homem que ainda está envolto em muito mistério o cancro da mama se formos a ver depois a quantidade de divórcios que há por causa do cancro da mama é verdade tem um impacto muito grande e aí mostra que de facto nós homens nesse aspecto somos às vezes um bocadinho quadrados sim sem dúvida eu penso que tem a ver o facto de não fazermos o exame à próstata e por muito e desculpe interromper José mas por muito paradoxal que possa parecer que não é eu acho que nós fazemos nos homens lá está faz-te homem por muito que pensa ah não é só os mariquinhos e estar outro homem é por qualquer coisa dentro do meu corpo e ainda por cima por aí não não é pouco macho é exatamente o contrário eu acho que só homem que é homem não tem medo e vai ao médico e vai tratar da sua saúde e depois não vai chorar não vai chorar depois com uma desculpem a expressão mariquinhas pé de salsa ah eu devia ter tratado isto antecipa faz-te homem antes e não vai chorar mais tarde quando já tens a doença a progredir eu já tenho um amigo que soube que tinha um cancro da próstata depois de ser operado quando soube que eu tinha sido operado ligou-me e perguntou ouve lá como é que soubeste que tinhas isso pois eu disse que faço exames com regularidade olha eu vou fazer também e um mês depois ligou-me e disse olha vou ser operado em dezembro eu fui operado em setembro ele foi operado em dezembro e ele já tinha sintomas? já aqueles intervalos de fazer o xixi já tinha tinha estorial familiar e é médico ainda por cima ainda por cima eu disse isto mais baixo ainda por cima infelizmente é muito normal é muito frequente isto às vezes é aquele ditado de casa de ferreiros Exatamente Ora bem Catarina é o fecho voltamos para a próxima semana para a semana sim acho que vamos ter muita coisa na próxima semana esta semana tivemos duas live shows mas na próxima semana temos uma programação isto está-se a transformar num canal isto é um canal temos programas todos os dias não são lives não é tudo live shows mas temos muitos conteúdos guardados e ótimos e convidados excelentes como sempre aqui no Maluco Beleza por isso sejam atentos e subscrevam o nosso canal queremos chegar ao meio milhão até ao final do ano queremos muito por isso passem youtube.com.br e subscrevam eu sou o próximo obrigada olha já agora eu sou o próximo quero agradecer ao Mirtes temos novos patronos o Mirtes ao Ricardo desculpem ao Felipe Ricardo Ferro de Pincalhau ok e ao Fernando Almeida personagem novos patronos Maluco Beleza e o Fernando Almeida de um ano patrono de um ano o que é ótimo muito obrigado a todos os patronos a todos os aderentes obrigado José mais uma vez Catarina Marco até a próxima tchau obrigado a todos um grande obrigador obrigado ao Luís Coelho claro grande mentor aqui do podcast tchau tchau Tchau, tchau.